Feira de Caprins e eu vim aqui pessoal, em Afogado da Engazeira, Pernambuco Você pode ver o movimento é pouco, mas tem alguns animais aqui Já ali do lado de fora tem um pessoal ali que negocia as galinhas Ali do lado de fora A gente aqui vamos dar um giro e vamos ver os preços Vou achar pra vocês aqui Olha aí, só pode chegar aqui umas borregadas Vamos lá aqui, umas borregadas boas É tua, amigo? Criação? Ah, comem 170 Tudo macho, tudo tema aqui Vai pessoal, 170 aqui, tudo macho Obrigadinho, boto, acabou criado É isso aí, amigo, obrigado, viu Obrigada, boa 170 aí Aqui tem um dos ovelhinhos do cidadão Bom dia, senhores, tá bom? E aí, meu patrão? Tá bom, né? Patrão, tudo bom? Quanto dos ovelhinhos assim, patrão? 550 Olha aí pessoal, tá pedindo 550 aqui nas duas ovelhinhas dele aqui 550 reais aqui Beleza? 550 aí Meu patrão, obrigado, viu? E aí, Marquê? Tá bom mesmo? Tá com vergonha? O vaqueiro tá com vergonha? Ele tá com vergonha, o vaqueiro, né? E aí, amigo, tá bom mesmo? Primeiro Olha aí pessoal, a criação dele aqui Oi, vaqueiro Olha aí pessoal, a parede de borriga aqui dele Olha aí Amigo, tá pedindo quanto nessa parede? 650 Olha aí pessoal, 650 aqui na parede de borriga Beleza? Meu amigo, obrigado, viu? Valeu Criação aqui, ó Nossa amiga Vânia Vânia tá aqui na luta, né Vânia? É Tá bom mesmo? Primeiro, graças a Deus, né Vânia? É isso aí Olha aí, Vânia tá com uma borregada Um trocinho por aí Olha aí Borregada boa aí, pessoal Nosso amigo Vânia Olha aí, tem outra ali em cima Tem essa marrã Vem, só tem essa aqui mesmo? Só tem essa aqui Só tem essa aqui Olha aí, só tem essa aqui, ó A gente vai chamar Olha como hoje aí, Vânia? Vai lá de cima, 450 Tem preço de vender 450 ali, pessoal? 650 Tem preço de vender 650 ali a pedida E 270 e ainda tem choro E 270 aqui é a marrã Marrã boa, viu? É tudo pedido, viu? O cara tá começando a desentender É isso aí É a pedida pra botar preço É a preço, acaba chegando pro reche É, querido Tenha cuidado no preço Tem que botar O que bota Vânia, valeu, Vânia Bom trabalho aí, viu? Deus abençoe Amém a nós todos Também aqui, ó Tem porco Olha O que é isso aí, Vânia? É possível É só onde que tava aí, viu? Tava pedindo mil nos três aí Mil nos três Olha aí, pessoal Aqui também tem porco aqui, ó Olha aí Mil reais os três Olha aí Primeira de luxo Vânia, valeu, Vânia Valeu, meu filho Vou trabalhar aí Deus abençoe Amém Olha aí, tem criação aí Também peça de ovelho Ó, Juninho, é tu aqui, Juninho? Esqueça, um É Olha aí, eu venho Nossa amiga aqui, Juninho Bora Acomoja aí, Juninho Peça é tudo É 5G Um carneiro e uma capa parida Vendo por Peça de 2100 2100 Um cachinho Um cabra parido Do outro lado Vai e de qual cabritinha Que eu tenho ela Me sento Cabrinha boa, viu? Olha Olha Cabritinha, tá aí embaixo Olha aí, tem um carneiro aqui, pessoal 5 ovelhas E a cabra E a cabra aí Olha aí Olha aí A cabritinha Cabritinha linda Cabrinha boa, viu? Bem jeitosa, pessoal Olha A cabrinha primeira Eu queria, né? Primeira É bem novinha Olha aí, pessoal Bem novinha a cabra É isso aí Nossa amiga aqui Juninho Valeu, Juninho Obrigado E esse carneirão Você vindo aqui Você tem uma barraquinha aqui Com o meu espetinho Marquinha de cafezinho Aqui Olha Criação no Galeiga Olha como é essa criação, hein Galeiga Rapaz, tem de todo preço aí, Calumar É, você vê a parida aí, 420, né? 420 ao ver a parida, pessoal Tentou esse carneiro, 450 450 Essa cabra, 400 A cabra, 400 Parida, hein? É Parida Gordinho capado Gordinho bom, viu? Bom, gordinho E aquele carneiro ali, ó 400 380 a vendida dele E aquela lá, parida 450 450 450 Já com É um burrega, é um burrega Grandão, hein? Eu preciso vender É uma fêmea É uma fêmea, né? Uma burrega, pessoal É uma grande já Isso aí Isso é de nossa amiga aí Olha 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 que interessa deixar contato, não, Galeiga? Não, só na feira mesmo Só na feira mesmo, né? Valeu, obrigado, viu? Boa sorte de venda Isso aí, pessoal O movimento é esse aqui da feira Como você pode ver Ali embaixo tem alguns bacuninhos Vou dar um giro lá Pra mostrar pra vocês, beleza? Olha aí, pessoal Bacurinho bom aqui, ó A compra aqui 270 Olha aí, pessoal 270 aqui os bacuninhos Olha aí, ó Minha ministra, que tal a sua talia é teu também? É dela Olha aí, né? Quanto é isso? Uma bacurinha 350 350, pessoal Bacurinho Bacurinho, pô 350 Esse aqui é o teu também? É o meu Esse aí Tá como aqui Aqui é a 250 Pessoal 250 250 aqui os bacuninhos 250 aí, beleza, pessoal? Aqui é do lado de fora Tem um pessoal aqui Que negocia galinha, né? Agora aqui é o nosso amigo curio Nossa amigo curio E aí? Tá bom, né? Ganha 50 Olha aí, pessoal Nossa amigo curio Olha Olha Os frangos Vamos pegar Olha Olha É bom aí A pancada é pesada Olha como hoje aqui, hein, curio É a 50 aí A 50 Ah, 50 reais aí Ah, 50 reais aí Ah, 50 reais aí Ah, 50 reais aí Agora a curio A 50 reais aí Nossa amigo curio Curio, quer deixar contato, curio? É, 96, 34, 80, 51 Curio, da galinha Estava querendo uma galinha de capoeira aí só Vou levar Entrar em contato aí Que é o nosso amigo curio lá Mas vende a batida também, curio? Vende a batida também Batida também Só o cliente querer, né? 30 real, filho Vem, pessoal Só ligar aí pra nós saber que curio, viu? Sempre olhar Tem mercadoria boa aí, ó É, mãe Que bom, hein Vem, vai, ó Vem, vem Vem, vem 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 As coisinhas bonitas aqui dentro Olha Ninguém pra passar o preço Ali também tem alguma criação também ali Beleza? Vou só arrastrando um pouco aí pra vocês Esse é o canal Pedro Florencio aqui Arrastrando aí Parceria aí com a Antônica Autopeça, né? Aqui de Afogada em Vazeira E Narrações Também com a Parceria aí Fiz o meu posse Marinho da Ração Pitbull Empreiteira Limitada, né? Valeu, curio? Marinho da Modo Pécio Figo de Fio Rodou Divulgações Pedro Samirino da Pé do Céu Sando e Valéria que é os VS Lanches Fabinho no bolo lá Já tá claro Beleza? Mais um pequeno vídeo pra vocês aí E aí